Sim, filho, eu estou aqui. Ai, Jesus, olha que bom você veio. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Mas o que é que você tem aí? Ah, já eu esqueci isso aqui, Jesus. Eu dou um presente meu pra você. Olha, toma. Todinho o seu. Pode ficar. Mas você sabe o que isso significa, né? Quem senta aí tem o poder de tomar todas as decisões. Sim, Jesus, eu sei. É por isso que eu trouxe o banco pra você. Ai, eu não tenho tomado boas decisões. Você tem certeza? Claro que tenho, Jesus. A sua vontade é da perfeita e agravada por mim. Me agrada muito saber que você quer fazer a minha vontade. Então, vamos sentar. Eu acho que é só sentar aqui e tomar todas as decisões. Isso mesmo, Jesus. Vem, senta aqui. É só sentar aí e tomar todas as decisões. E olha, eu prometo, Jesus, que do jeitinho que o seu salto é exatamente igual. Amiga. Amiga. Amante o tempo. Pois é. Você está se sentando. Está uma peste procurando. Não, pode falar. Olha, tem uma amiga que vai dar uma peste que está bombando. Festa. Esse que eu ingresso isso pra mim e pra você. Ai, que legal. Pra mim e pra você? Pra mim e pra você. De graça ainda. Na amizade. Ai, que legal isso aí. Ai, Andréia tem um problema. Ai, qual o problema, Jéssica? Eu não tenho um carro. Será que você podia ajudar o carro? Ah, então perfeito. Não, Andréia, calma. Tem outro problema. Ai, Jéssica. Andréia, onde é sábado? Jéssica. Por que que tem sábado? Que papo careta de igreja? Ah, não, Jéssica. Você vai, vai. Eu vou tomar banho, volto e te lido. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Papo careta mesmo, igreja. O que foi pra gente fazer mais breve? Ai, uma festa. Que legal. De graça ainda. Nossa, meu sonho. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. Eu não estou entendendo. Não estou entendendo o que, Jéssica. Você está sentada junto comigo toda. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Olha, eu me desculpa. Vai, por favorzinho. Eu não sei nem como é que isso vai acontecer. Nem passou a minha cabeça fazer isso. Mas sabe o que é? Andréia. Ai, meu menino. É, né? É muito bem. Pois é. Ela veio me chamar pra ir numa festa. Jesus, a festa é de graça. E não dá pra falar. Minha filha, mas eu falei não. Ai, Jéssica, você só dessa vez. Não. Lá não é um garoto, Jéssica. Ai, mas, Jéssica. Mas, não tem mais. Ou eu decido, ou você decido. Não, não. Não, não. Não tem que decidir. 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 Me dá mais uma chance. Eu também vou fazer diferente. Em falar em fazer diferente, sabe que a gente tem um probleminha? De falta de controle na sua língua. Você sabe muito bem o que eu estou falando, Jéssica. Não, não. Não, não. Eu estou entendendo o que eu estou falando, Jéssica. Eu apenas gosto de me dizer que eu estou falando, Jéssica. Não, não. Eu estou entendendo o que eu estou falando. Não, não. Eu estou entendendo. Não, pode montar minha boca aqui, fechadinho, você juro? Juro? Você sabe que eu fiz cabelo carro? Não, não. Nossa, não, 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 isso aqui é problema. Parece que você é o peixe de todos, e se for brigar aí, ela tinha que fazer o meu nome. Ah, bem feito, tinha que aconselhar lá. Quem manda ela ser desse jeito, ela vai consumir, ela vai fazer o seu bem. Ah, proíbe, não tem alguém, a filha aproximou todo mundo. A gente teve que fazer o meu pé, e agora ela vai consumir. Vamos, vamos mais. Vamos, 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 vamos. Bem feito, isso aí é o que você fala mesmo, quem manda ser desse jeito? Ai, ai. Jéssica, o que é que está acontecendo? Foi de tudo. Então, você esqueceu, porque me deu banco? Eu falo pra você não fofocar, que você marca um encontro pra fazer isso. Ai, eu não fofoca não, transmissão de informação de Jesus, eu já te falei isso. Jéssica, pecado é pecado, não necessita ser pecado, só tem que você mudar o nome. Então, você não sabe que a língua pode a abençoar, como também pode a amolição ao reino? Você não sabe que levantar a contenda é desagradar um dos outros olhos? É! Ai, Jéssica, tá bom. Prometo que vai fechar minha boca, mas vem, senta aqui de novo. Me dá mais uma ajuda pra falar. É isso que a gente acha. Tá bom, mas você confia em mim? Confio. Confia mesmo? Confio, Jéssica. Jéssica, alegra! Tudo bem? Ótimo. Tudo bem. Olha, eu tô precisando da sua ajuda. É? Você sabe aquela irmã lá da igreja que machucou a pedra? Ah, nossa, você é coitadinha. Você sabe que ela tem crianças pequenas, não sabe? Então, eu tava pensando. Eu tô organizando uma escala de pessoas pra ir lá ajudá-la. Eu tava pensando se você poderia gastar um pouquinho do seu precioso tempo pra cuidar das crianças dela. Ai, não, Ariely, não, não, não. Pelo amor de Deus, vai falar a criança dela só muito grande. Ai, eu tenho paciência, né? Isso não. Ó, vamos fazer assim então. Já que você não quer cuidar das crianças, você pode limpar a casa. Essa é a pergunta de piada. Eu não quis comer minha casa, mas eu olho pra ela. Oxe, Jéssica, mas ela tá precisando da nossa ajuda. Ai, 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 ai. Isso é muito docente. Ela trouxe uma ideia bem melhor. Ah, que ideia é essa? A gente vai te dar uma maquinha. E a gente paga uma pessoa pra limpar a casa, cuidar da criança. Faz tudo que ela precisa, né? Mas sabe o que é? Eu acho que se a gente dedicasse um pouquinho do nosso tempo, fosse lá pessoalmente, a gente ia demonstrar muito mais do nosso amor por ela. O que é que você acha? Pode até ser desse jeito. Vai, vai lá. Vamos fazer assim. Pensem direitinho. Se você mudar de ideia, você me avisa. Pode ser? Combinado? Não, tá. Vamos lá. A gente vai abrir. Tchau, com Deus. Cuidado de criança, limpar a casa, é ruim que eu vou, gente. Jéssica, o que é isso? Estou me sentindo meio desprevindo. Ai, sim. Minha filha, ajudar o próximo é melhor um jeito do que o meu amor. Você tem tempo pra fofocar, tem tempo pra ir pra baladinha, mas não tem tempo pra ajudar a irmãs igreja. Ai, Jesus, olha, eu não tinha pensado por esse lado. Sabe o que é? Eu achei que isso ia ser tão fácil. Eu achei que as suas decisões fossem tão azuis. Minha filha, nem sempre você vai entender as minhas decisões, ou até mesmo concordar com elas. Tá bom, Jesus, você me conhece. Por favor, filho. Último. Minha filha, eu quero esse presente, mas você tem que deixar eu tomar total posse dele. Por favor, Jesus. Você tem que me dar. Faça uma escolha definitiva. Quem é que você é? Quem é que você? Pergunta. Claro que é você, né, Jesus. Tá, mas você tem que me dar o banco. Jess, faça uma escolha. Não, a gente tem que saquear, não é assim. Infelizmente, você acabou de fazer a sua escolha. Baseado em quem vocês têm feito as suas escolhas?